Pessoal, vamos falar sobre o Sérgio Camargo, que é o presidente da Fundação Palmares, que teve uma decisão recente da justiça contra ele, proibindo ele de exercer parte dos poderes. Uma coisa muito complicada. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por miolo de pão da Tabata Amaral e cowboy texano montando Manuela Dávila. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Sérgio Camargo, vocês sabem, ele é uma pessoa bastante polêmica, né? Ele é um dos indicados do Bolsonaro que tem uma atuação em termos de ideologia muito forte. Ele entrou na Fundação Palmares e afastou o pessoal da esquerda de lá, tirou muita gente. Não preciso nem explicar pra vocês que a Fundação Palmares, sendo um órgão do governo focado em questões raciais e coisa e tal, estava infestado de gente da esquerda. Então ele promoveu uma série de mudanças lá. E na visão do pessoal, lógico, a esquerda não gostou nada disso. É um absurdo como a esquerda trata essas pautas como algo exclusivo da esquerda, né? Tem até umas imagens aqui, eu não sei se está aqui ou não, está nessa outra matéria aqui, que mostra o pessoal com carta negro de direita escravo, não sei o que lá. Ou seja, pra eles, eles são a favor dos negros, é lógico, mas só os negros de esquerda. Negro de direita não, né? Então, enfim, essa hipocrisia que a gente já sabe, mas isso não vem ao caso aqui, porque o que aconteceu foi justamente o seguinte, né? Muitos funcionários lá da Fundação Palmares estavam se sentindo, segundo eles, assediados ou perseguidos. Pela seguinte situação, parece que o Sérgio Camargo estava vigiando essas pessoas nas redes sociais. Um monte de esquerdista, evidentemente o pessoal de esquerda tinha problemas, né? Ou seja, queria criticar Bolsonaro, queria botar as pautas da esquerda, queria agir contra o governo, e o Sérgio não deixava isso, o que faz uma coisa muito correta, evidente, é um absurdo a esquerda sequestrar esse tipo de pauta de forma completa, isso não tem lógica nenhuma, e principalmente o objetivo dele era justamente tirar o poder desse pessoal, né? E aí vem a coisa mais estranha do mundo, porque alguns servidores, o que ele fez no caso foi transferir, exonerar alguns servidores, e esse pessoal entrou no tribunal, na verdade não foi nem o pessoal de lá, foi o Ministério Público do Trabalho, que entrou no Tribunal Regional do Trabalho, da décima região, e pediu para afastar o ministro das funções dele, afastar, na verdade o pedido original era para tirar ele da Fundação Palmares, né? O juiz, quando deu a decisão, na verdade apenas afastou dele o direito de nomear, exonerar qualquer função relativa a pessoal, né? Ele, de forma liminar, ele atendeu uma decisão liminar, portanto, ainda não foi julgado o mérito da ação, mas segundo o juiz, os elementos iniciais trazidos pelo autor indicam que pela ótica dos relatos ocorridos, o ambiente laboral sofreu degradação e os ex-trabalhadores narram situações de fobia, pânico e abalo emocional. Esquerdista, é tudo esquerdista mesmo, não tem jeito, né? Então, o Sérgio Camargo foi afastado das atividades de gestão pessoal, ele não pode mais promover atos de nomeação, exoneração ou transferência de servidores, e isso ficou a cargo do subordinado dele, que trata de RH, e que já se manifestou dizendo que vai continuar seguindo as políticas do chefe. Então, meio que não vai fazer diferença nenhuma. Mas o mais absurdo desse troço todo é o seguinte, é que é justiça do trabalho. Isso não tem nada a ver com relação de servidor público por jurisprudência e pela própria lei é regido pela justiça federal. Então, não tem como justiça do trabalho se meter nisso. É o caso clássico, como eu já falei pra vocês, né? A justiça do trabalho no Brasil é um absurdo completo. Só tem no Brasil essa porra de justiça do trabalho. Não tem lugar nenhum no mundo. Por quê? Nos outros lugares você tem a justiça normal. Se você tem um problema no trabalho, se o seu patrão não te pagou, pagou errado, fez uma coisa diferente do que deveria ter feito, não pagou hora extra, sei lá o que, você entra na justiça. A justiça é justiça. O cara vai avaliar da mesma forma o seu contrato, se foi cumprido, se não foi cumprido. É assim no mundo todo. Só que no Brasil que tem esse negócio. A justiça do trabalho, pra quem não sabe, no início nem era uma justiça. Era um órgão dentro do Ministério do Trabalho, criado por Getúlio Vargas. Lógico, tinha que ser como toda grande merda feita no Brasil foi feita pelo Getúlio Vargas. E tinha todo um procedimento que era administrativo, não era um processo jurídico completo. Muitas vezes o empregador não tinha nem direito de defesa, era um absurdo completo. Melhorou com o tempo, passou a ser uma justiça, passou a ter juízes de carreira e coisa e tal. Mas ela ainda contém dentro dela aquela ideia, quando você estuda direito do trabalho, você vê isso, né? Que é justamente que o empregado é hipossuficiente. Então, em caso de empate, tem que dar vantagem a ele. O juiz ou trabalho tem que ver a parte social. É uma justiça esquerdista. Só no Brasil que tem isso. É uma justiça ligada a essa questão marxista, sindicalista, não sei o que lá. Não, o empregado não é hipossuficiente. Ele tá no mercado de trabalho, ele tá vendendo o trabalho dele, o patrão tá comprando. É uma idiotice ver com essa ideia, principalmente porque isso acaba machucando mais o funcionário do que o patrão. No momento que você tem uma justiça do trabalho que dá mais ganho de causa para o empregado do que para o empregador, o que o empregador vai fazer? Automaticamente ele vai se defender, botando um overhead, já compensando o risco de ação na justiça. É assim que fazem todas as empresas. Elas já contam mais ou menos com quanto elas perdem nessas ações da justiça, e já diminuem o valor dos funcionários de acordo com isso, justamente porque sabem que depois vão ter que pagar para eles se entrarem na justiça. É um absurdo completo. Você acaba tendo um ambiente em que as pessoas ganham menos, e aí entram numa loteria depois que elas podem conseguir recuperar uma parte daquilo que elas perderam na justiça, ou podem não conseguir, não sei o que lá. É um absurdo completo. É uma insanidade total. E, portanto, não é de se estranhar que a justiça do trabalho, que tipicamente, por definição, não mexe com o servidor público, não vê relação de servidor público, tenha colocado esse negócio lá. Não tem lógica nenhuma isso, não tem porquê ter essas relações, não tem nem competência para tratar desse assunto, e, no entanto, trataram. É aquele negócio. É o juiz vestindo a camisa do partido, vestindo a camisa da esquerda, querendo bater no governo Bolsonaro e fazendo essa merda. Bom, a Advocacia Geral da União já entrou na justiça pedindo a reversão disso daí, a questão da competência e coisa e tal. A justiça do trabalho não tem competência para julgar relações de trabalho dos servidores públicos e cargos comissionados, que são regidos pelo direito administrativo. Então, já está sendo feito isso daí, não tem lógica nenhuma a esse tipo de coisa. E o chato é isso, você ter uma justiça ideológica dá nisso. Eles saem correndo atrás de impor ideologia. Esse caso aqui é o caso menos importante. No final das contas, vai fazer zero diferença, como eu disse. O próprio subordinado, que ficou responsável pelas contratações e coisa e tal, já falou que vai continuar seguindo ele. Meu amigo, é isso daí, vocês perderam a eleição, não tem essa, não. O fato é esse. Eu espero que a gente consiga manter governos não de esquerda no Planalto, pelo menos até 2034, para pelo menos dar uma limpada nesse pessoal, porque só esses dois mandatos do Bolsonaro não vai ser suficiente. Tem muita esquerda no governo federal, a verdade é essa. Principalmente nesses antros aí de ministérios ideológicos, fundações ideológicas, vai levar muito tempo para limpar esse troço todo. E é aquilo que eu falo. E não adianta tanto assim, porque na verdade o Estado tende para esse lado de qualquer forma. Mesmo com o Bolsonaro e outros governos de direita, ficando um tempão aqui, vão tirar muita gente, mas meu amigo, no longo prazo não faz diferença. No longo prazo, a tendência do Estado é sempre ir para a esquerda. Não tem jeito. Por quê? Porque ir para a esquerda aumenta o poder do próprio Estado. Então a tendência é sempre essa. A briga final, já falei para vocês, é a esquerda versus nós libertários. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord e dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.